Nós estamos voltados para os nossos brasileiros do Norte e do Nordeste. Vamos homenagear também o Valdir Castoriano, que é uma coisa que você falou demais. Vamos lá! Vamos ouvir a Rosemary! Quem foi, quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Você mudou demais, você não era assim. Quem foi, quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Se nada eu lhe fiz, por que me traça assim? Hoje não deixarei você fugir dos braços meus. Sei que amanhã não voltarás para mim. Hoje eu quero paz Para nós dois Muita tempura Para esse amor Que vai chegando ao fim Muita tempura Hoje não deixarei com você fugir dos braços meus. Sei que amanhã não voltarás para mim Hoje eu quero paz Para nós dois Para nós dois Muita tempura Para este amor Que vai chegando ao fim Muita tempura